A presidenta também falou em Chancherê sobre o projeto de terceirização em votação no Congresso Nacional. A terceirização tem de estar ancorada em duas exigências. De um lado, o pagamento de imposto, porque nós não podemos virar um país em que ninguém paga imposto. Porque você aceitará uma relação que eles chamam de pejotização, ou seja, transformar em pessoa jurídica todos os integrantes de uma empresa. Com isso, você não teria pagamentos de impostos, principalmente de contribuições previdenciárias. Ou também transformar em pejotização, significa, por outro lado, a perda de direitos trabalhistas relevantes, conquistados ao longo de tempo. Então, eu acho que tem de ter um equilíbrio. O governo acha que tem de ter um equilíbrio. Reconhece a importância de ter uma legislação sobre terceirização. E acha que tem de ter esse equilíbrio, que significa, sobretudo, que você não elimina a diferença entre atividades fins e atividades meio, para todas as atividades existentes numa economia.